Boa tarde, sexta-feira começando o último radar desta semana. E não é pouca coisa não, muitas atrações passaram pelo programa nesses dias. E pra fechar, legal, nós conversamos hoje com a Renata Reis, diretora de cinema, que está lançando mais um curta-metragem hoje na sala PF Gastal. Também temos algumas dicas de atrações que rolam pelo final de semana e fazendo um som ao vivo, direto de Buenos Aires, a banda de heavy metal Twilight. Começamos de som, rapazes? Vámonos! Oh, no, no Oh, yeah Oh, no, no We know it's time, you know it's too The only thing you have to know Is it your destiny I know it's hard to be on top, you know it's worth the thing you want So help us to believe How the painarium Is it your destiny? Screaming waited Just to be far off the shore Tchau 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 Hoje tem o lançamento do curta-metragem frágil da diretora Renata Reis com a atuação da Rafaela Cassol e trilha de Luciano Leães. O filme será exibido na sala PF Gastal que fica na usina do gasômetro a partir das nove da noite. Oportunidade nesse primeiro momento única de assistir o curta, né Renata? A única exibição por enquanto, assim. E depois provavelmente a gente vai para o circuito de festivais e depois vai disponibilizar na internet também. Como a maioria dos trabalhos da Cumbuca a gente acaba colocando. Bom, Cumbuca já está fechando seus dez anos não oficiais, produzindo entre documentários e ficção e essa ficção tem um caráter que mistura um pouco dessas duas linguagens. Não digo o documento, mas sim o autoral, uma coisa bastante presente tua, né? Com certeza. Eu acho que dá para considerar o filme mais autoral que eu fiz até agora. A gente tentou, a gente fez uma pesquisa bastante tempo, a gente teve 20 dias para trabalhar o filme. Na verdade a gente foi buscar um caminho um pouquinho diferente. Não ausentar o autor, a gente fez o contrário. A gente fez com que o autor estivesse muito presente, tanto que eu narro o filme, né? Então, ele está presente até como um narrador que está dentro. A gente tem uma atriz que gira em torno dela. Conta um pouco da história, então. Tá. É a história de uma mulher que enfrenta um período de mudança. Essa mudança a gente pode encarar tanto mudança física, né? Deslocamento, ela está se mudando para algum lugar. Como também mudança interna. E toda vez que a gente sai de uma zona de conforto é uma situação meio dolorida e não é tão simples de lidar. Então é mais ou menos isso que a gente estava colocando. Que às vezes a gente acaba se apegando a coisas que não são tão importantes como uma espécie de muleta antes de tomar essa decisão. Então eu acho que é mais ou menos sobre isso o filme. E aí, ao mesmo tempo, eu estava tentando trazer a minha posição a respeito disso e quanto eu posso influenciar essa personagem enquanto autora. A narração serve também como uma discussão entre autor, atriz e personagem. Pois, então são vários elementos de um único filme. E tem um elemento também que tem um aspecto bem interessante também, peculiar, que te ajuda nessa narrativa, que é a música também composta pelo Leães, né? Como é que ela funciona também nessa estrutura toda? O Luciano faz praticamente todas as trilhas atualmente da gente. E ele começa já a trabalhar com a gente num período inicial, assim. Já desde o argumento, ele vai acompanhando. Durante o filme, a gente vai trocando muita ideia. Na montagem também. Então ele também sempre pede para mim qual é o sentimento que a gente está querendo. Algumas referências. Não tanto referências musicais, mas muitas vezes a gente apresenta referências de imagens. referências de sentimentos, de palavras, de textos. Então é legal, é um trabalho rico, assim. A gente já está acostumado a trabalhar. Uma música que não está ali à toa, né? Ela tem um trabalho de composição com você. Isso, tem uma função... É, exatamente. É uma trilha composta por ele, para o filme. E ela acaba sendo parte muito importante da narrativa. Com certeza. Beleza, então hoje é a partir... Hoje não. É hoje, exatamente hoje. A partir das nove horas, na sala PF Gastal. Nove horas na sala PF Gastal, entrada franca. Espero que as pessoas possam comparecer. E a gente vai estar fazendo mais coisas esse ano, assim. Com certeza. Dez anos de Cumbuca Filmes, a gente vai se puxar um pouquinho. Ah, então voltará outros momentos aqui, então. Com certeza. Certo, obrigado, Renata. Parabéns aí. Um bom lançamento para ti. E a gente segue escutando um pouco mais. Mais uma canção com o pessoal da Twi Light. Vamos. E a gente vai se inscrever. 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 E a gente vai se inscrever.